Bom dia, preciosos! Tudo bem? Oi, titias! Olha essas estrias! Pra quem falou que eu não tenho estrias na barriga, eu tenho, e muitas, pra dar, emprestar, dividir... Quer um pouco? Não. Não, né? Essas coisas a gente não divide com best. Gente! A Jodi ainda tá no forninho. Pois é. Ih! Eu tô cansada. Eu vou confessar, eu quero que ela nasça, gente. Sério, eu tô, tipo... Eu vou apelar. Eu já comecei ontem, na verdade. Comecei a fazer uns agachamentos, entendeu? Porque meu pé dói horrores, às vezes. Porque tá muito inchado, sabe? É muito desconfortável. Ele queima. Eu fui tomar banho ontem, sempre quando eu vou entrar no chuveiro, eu coloco o pé pra ver se a água tá na temperatura boa, né? Eu coloquei o pé, meu pé tava super inchado. À noite, eram umas 10 horas da noite. Eu não senti a água. Simplesmente eu não senti a água no meu pé. Não sei porquê. De tão inchado que ele tava, eu já tinha perdido até a sensibilidade. Vamos num... Gente, não repara meu cabelo, não. Vou lavar daqui a pouco. Pra já me preparar também pra Jade, né? Porque eu quero ir postar com o cabelo arrumadinho. Vamos para um vídeo de dona de casa, porque você tem a obrigação de vir comigo e me ajudar a arrumar essa bagunça. Tô ganhando um beijo de graça na barriga. Quem beijou a minha barriga? Eu. Que coisa linda da mamãe. Fala oi pras preciosas. Oi, preciosas. Mamãe vai limpar a casa com as preciosas. As pessoas vão ajudar a mamãe, né? Mas, ó, uma coisa boa. O papai já tá lavando a louça, então vocês não vão precisar se preocupar com a louça, tá bom? Fica comigo. Fica comigo, porque vocês me incentivam a limpar essa casa. Olha a situação aqui do meu quarto. Vamos arrumar. Olha a situação da minha sala. Eu vou tentar arrumar, né? Porque a sala... Olha lá. Olha lá. Olha lá. A sala não tem muito jeito. Por quê? Porque as crianças brincam na sala. Eu arrumo agora, não dá cinco minutos, tá bagunçado de novo. E o papai, como quase sempre, assistindo um videozinho ali no celular, ó. E já aproveitando pra lavar a louça. Salve, salve, preciosas. Vocês querem vender o canal? Então, vai compartilhar e chamar todo mundo. O que foi isso? Ah, então tá, né? Aí, ele fica assistindo ali, o celular... O celular dele já nadou ali, já na água, já. E ele não aprende, ó. Taca o celular de novo ali, ó. É rico. Compra outro, né, papai? Compra um iPhone na hora. É o Aquaman, o seu celular? Não, é o Aquafone. Aquafone? Ah, entendi. É, ele disse que é o Aquafone. E eu vou arrumar também aqui o quarto das crianças. Tchan, 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 tchan. Não tem muito o que arrumar, não. Mas meu marido, ele colocou pra lavar os... Ele lavou, aliás. Como é que chama? O colchão. Então, aqui é um colchonete que tá na cama dos dois. Porque fizeram xixi, 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 xixi. E aí, desistimos de pôr no sol. Lá vou. Ano novo. Colchão novo. Né, bagunceira? Coisa linda da mamãe. Aí, olha aqui, titias, como eu estou. Estou grande. Vocês acham que a minha barriga tá baixa, titias? Olha, sejam sinceras. Trinta e nove, praticamente, semanas da manhã. Não? É, praticamente. Então, é isso. E cadê você, Jade? Cadê você? Eu quero parir. E não quero ao mesmo tempo, porque eu tô com medo. Vamos lá, preciosa. Vamos arrumar essa casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hi. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu limpo em cima E a minha ajudantezinha limpa embaixo Ai, que coisa linda Tá fazendo o que, mamãe? Isso daqui não sai Isso daqui, preciosa Já veio com um guarda-roupa É tipo uma falta de tinta Não sai Dá até pra passar um esmaltezinho branco Vou fazer isso Obrigado, viu? Pode fechar Tá bom já, né? Já limpou demais Tá querendo fazer a bagunça agora Clarice Minha mocinha Prontinho Preciosas aqui Já arrumei a maioria Só faltou o mesmo chão Peguei essa roupa suja aqui Colocar pra lavar Né? E depois eu passo pano no chão por último Olha só as coisinhas da nenê e o ursinho Que é o cheirinho da minha filha Mas tá bom, né? Aqui eu não vou nem mexer Porque eu não tenho nem muito o que fazer Ali eu tô passando um vídeo, ó E ali é a baguncinha de sempre Agora eu vou dar uma arrumadinha aqui no cartinho deles Guardar os brinquedinhos que estão no chão Arrumar as caminhas Porque eu vou colocar Clarice pra tirar um cochilo já já Arrumar as caminhas Arrumar as caminhas Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu vou lavar umas uvas e vou dar pra eles comerem Até o arroz ficar pronto Porque a mistura tá pronta já Aqui eu coloquei água com sabão Pra poder lavar as uvas E aí depois Eu coloco água com Como é que chama? Com cloro, sabe? É só pra eles comerem agora mesmo Rapidinho Que já tá quase pronto o arroz Aí vamos nessa Então come tudo pra ficar grande Tá bem forte, tá? Mas eu tô pequena Mas você tá aquecendo Come mamãe Mocinho Tá meditando aí? Espero que seja meditando Acabou com a boca cheia Aí eu tô dormindo Pode papar Como a Clarice já almoçou Aí eu coloco um suquinho Aqui é um suquinho de uva integral Aí eu vou dar o suco pra ela Em vez de dar o leite Pô ela pra dormir Como o papai tá trocando ela Ele vai e vem pô ela pra dormir Aí eu já deixo aqui Que aí ele já coloca Fecha a janela E ela dorme um pouquinho agora E aí 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 Pausa para comer Estava morrendo de fome Minha bateria acabou Preciosa Eu limpei aqui a sala E passei um paninho Agora só falta passar Pano Lá na cozinha Mas aí eu vou comer primeiro Que eu estou Faminta Olha só É arroz É arroz Estrogonofe E ovo cozido Preciosa Preciosa A minha pitoquinha já acordou A Clarice Eu dei umas uvinhas Pra ela comer Coisa linda da mamãe É uva Eu inventei de fazer O que Pavê de nata Pavê de nata Meu sonho Meu marido sai reclamando Porque ele não gosta do meu pavê Mas eu amo pavê de nata Eu estou com um desejo Faz tempo Lembra que eu tentei fazer Alguns vlogs atrás A nata estava estranha E eu comi Mas não era o que eu queria Comprei outra nata Frimesa Difícil de achar essa nata E eu não acho ela barata Ela foi 9 reais 9 e 10 parece Vou mostrar os ingredientes Aqui pra vocês E vou fazer sim Meu pavê de nata Aí eu tenho que passar pano Aqui no chão da cozinha Porque eu tenho toque Com essa coisa de chão Porque as crianças Às vezes se arrastam Deixa as coisas cair no chão Põe na boca Mas eu estou com uma dor Nas costas já Vamos ver se eu vou conseguir Mas vamos fazer o pavê primeiro Depois eu limpo Aqui é tudo Que a gente vai precisar usar Eu vou colocar Chocolate derretido Aqui é chocolate ao leite Mas pode ser meio amargo Aí eu vou colocar Vou derreter no microondas E vou misturar com um pouquinho De creme de leite Pra fazer a parte de cima Do pavê Aí eu vou usar também Uma lata de leite condensado Geladinha Mais as duas natas Também geladinha E vou misturar as duas natas E o leite condensado A bolacha né Que faz parte Eu vou usar essa daqui De maisena E o leite Eu vou molhar a bolacha Porque eu prefiro molhar Pra ter certeza Que a bolacha Vai ficar bem molhadinha E não vai ficar murcha Ou dura Eu vou montar aqui Nesse potinho aqui De plástico mesmo Porque é o único que eu tenho Eu acho que o tamanho Tá bom até Porque eu queria aqueles De vidro sabe Mas eu não tenho Vou comprar Aí esse daqui Eu vou colocar a bolacha Pra molhar Esses potinhos São uma maravilha Gente Eu comprei na Veste Casa Um kit gigantesco Por 31 reais Vem muito pote Tá facilitando muito A minha vida Até pra guardar a comida Assim Eu sempre coloco O arroz O feijão Aí olha só Deixa eu até mostrar Minha geladeira Fica sem ocupar espaço Aqui São frios É mortadela Aí ó Eu coloquei o arroz aqui Aqui a carninha deles Aqui a comidinha da Clarice Que eu vou dar daqui a pouco E fica tudo aqui Aí o feijão também Geralmente cabe No outro potinho desse Que cabe aqui em cima A mistura também Quando sobra Ah é a melhor coisa Sobra muito espaço Olha só Só tem ovo Nessa geladeira Meu marido falou De uma coisa A gente já sabe Mistura nessa casa Não vai faltar Temos ovos Olha o tanto Preciosas E ainda tem mais aqui Olha só Bem cremosinha Da outra vez Tava muito esquisita Muito estranha Mas agora vai dar certo Aí eu vou colocar As duas natas aqui Com uma mão só Eu não vou conseguir Mas eu já abri aqui As duas Aqui O leite condensado É porque só tem um pouquinho Nessa daqui Nessa daqui Na verdade Porque meu marido ficou Colocando no pão Na bolacha Pra comer Só tem um pouquinho Eu vou usar Logo pra acabar E não ficar na geladeira Mas aí eu vou misturar agora O leite condensado E as duas natas Aqui no potinho Tchau Olha como é que ficou, preciosas, a textura do creme. Tá bem molinho, mas ele vai pra geladeira e aí ele fica no pontinho maravilhoso, ó. Aqui eu tô misturando o creme de leite, ó, e o chocolate. Ó, meu amor, que nem nem. Aí eu tô misturando aqui pra colocar por cima do nosso bavê. Ficciosa. Uma camadinha de bolacha, molhadinha, e aí agora eu vou vir com o creme por cima. Eu gosto de camada grossa de bolacha, não gosto de camada muito fina, não. Mas aí vai do seu gosto, né? Aí a gente põe... O pavê está lá no... tá lá, tá lá quietinho na geladeira. Assim que ficar pronto eu mostro pra vocês. Enquanto isso, vamos limpar o chão, porque temos louça pra lavar. Olha o tanto de louça que já juntou aqui na pia, mas eu não vou lavar. Eu vou deixar pro meu maridozinho. Ai, minha gatona! Tem tudo! Olha isso, preciosas. Quem disse que meu marido lavou louça? Daqui a louça do almoço, que eu fiz comida, que ele já comeu. Eu comi. Parece que eu lavi antes. Eu tô falando isso. Você quer dizer o quê? Eu falei, até parece que meu marido não lavou louça. Você fechou a menina no escuro. Ó, o papai tá muito louco. Fechou a porta com a Clarice lá no banheiro. Eu pensei que ele tava falando, mas eu lavo a louça. Ai, agora eu falei, papai, você lava a louça pra mim, porque... Eu vou lavar! Eu vou lavar! Porque aí eu vou limpando o chão e depois eu tenho que cuidar de outras coisas, né? Então, eu limpei o fogão, eu arrumei ali que eu fiz uma bagunça, né? Com pra ver. Mas aí agora ele lava a louça de novo. Nossa, a bebê tá tomando banho. E aí eu vou passar um paninho aqui no chão. Porque faltou passar pano aqui. E também faltou passar pano aqui no quarto deles. Só pra ficar limpinho mesmo. Vou usar aqui o meu fiel escudeiro. Gente, eu tô amando esse daqui, ó. Porque ele tem álcool na composição. Seca super rápido e tira toda a gordura. Eu limpo tudo com ele. Fogão, geladeira, vidro, até o chão. Eu adoro. Tirando ele, eu gosto de usar aquele... Cândida. Eu gosto de usar muito Cândida. Porque eu sinto que tá limpo mesmo. Troquei a água aqui do banheiro. Estou entrando. Minha bebê tá ali tomando banho. Agora a outra, a melodia. E eu vou fazer o quê? Vou lavar o banheiro. Vou aproveitar a disposição. Eu vou lavar o banheiro pra deixar tudo no jeito. Porque eu tenho certeza que a beijade vai lançar a qualquer momento. Aguardem, gente. Eu vou limpar aqui já o banheiro pra deixar tudo arrumadinho. Enquanto a minha bebê toma banho, depois eu tomo meu banho também. Enquanto isso, preciosos, meu marido tá lá trocando a Clarice. Que eu tirei ela daqui do chuveiro. Troquei a água da banheira. E aí meu marido tá lá secando o cabelinho dela. Não sei se vocês conseguem escutar o barulho do secador de cabelo. Aí ele tá lá. Enquanto isso, a gente faz aqui. Depois é a vez do meu filho tomar banho também. Tá lá. Doida pra entrar no banheiro. Toda vez é assim. Agora vê se faz xixi quando eu venho no banheiro aqui e tá sem frada. Não faz. Só que é bagunçar. Deixa a melodia tomar banho. Você já tá cheirosa da minha vida. Pode tirar esse pezinho daí. Ai, 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 viu? Não, não. Pensando em uma pessoa cansada. Estou cansada. Mas estou feliz porque a casa tá limpa. Lavei o banheiro. Passei pano na casa inteira. Tá maravilhoso. Já dei banho nas minhas pequenininhas. Elas estão na sala. Já é hora delas dormir. Tanto que aqui está o TT. Um pouquinho de leite com chocolate pra melodia. E o TT da Clarice tá aqui também. E agora? Vamos ver o nosso pavê? Acho que tá uma delícia. Tô com vontade. Mas eu só vou comer depois que elas deitarem e dormirem. Porque senão é melhor deixar pra ver depois que elas dormirem. Olha, tá aqui o nosso pavezinho. O chocolate, ele afundou quando eu coloquei precioso porque tava tudo muito mole. Mas mesmo assim, ó, parece que tá uma delícia, com certeza. O meu gatão já tomou banho. Ô, gatão fedidinho. Ô, meu gatão tá só de cueca. Ai, que coisa mais linda da minha vida. Coisa cheirosa da minha vida. Tá com frio deita, meu amor. Vamos dormir. Papai falou assim, é pra você terminar esse vlog mostrando a pia limpa. Você acha? Diz que quer elogio. A louça lavada, né? E aqui, ele colocou o pano de prato de molho, né? Na água com candida e sabão. E tem alguém me chamando. O que que foi? Você quer o que, caneta, né? Mamãe vai te dar um lápis. Vocês são perigosas com caneta. Vamos guardar esse brinquedinho. Eu não dei pra ela tomar ainda não, amor. O leite com chocolate. Pode dar já? Pra elas pra dormir? Fazer o leite com chocolate pro Gael. Olha, tomou da minha mão e jogou no chão. Olha. Menina, peraí. Deixa eu ver isso de novo, que não é possível. Não é possível. Ela tomou a boneca da minha mão e jogou no chão? Olha o nome, olha. Deixa eu ver. Vamos ver. Sem vergonha. Tá com raiva da neném? Olha, colocou no mesmo lugar. Deixa aí, depois eu pego. Guarda, neném, guarda. Guarda, neném. Guarda, neném, mãe. Ai, que linda, meu Deus. Não cabe nessa caixa. Ai, que linda. Obrigado, amor. Obrigado, te amo. É, minha senhora, vergonha, gente. É. Gostosice. Gostosice. Escandalosa. Bebês dormindo. Vamos cortar o pavê. Eu tô andando igual uma pata choca, porque no final do dia eu fico muito quebrada. ela tá andando assim. Pelando desse jeito, essa é a minha situação. E a minha margaridinha tá doendo há dias também. Ai, ninguém merece. Vamos ver o nosso pavê. Olha só, preciosas. O chocolate, ele afundou quando eu coloquei. Então, acho que é bom deixar, dar uma geladinha antes e depois colocar essa camada aqui por cima. Mas olha, ficou bem molhadinha as bolachas. Aí, aqui tá o pedaço. Olha só. Hum, que delícia. Eu amo pavê, vocês não têm noção. Eu vou deixar a receita aqui embaixo no bloco de informações. Eu sempre deixo a receita certinha. Ou, se não, o link da onde eu vi a receita e da onde que eu copiei a receita, tá bom? De algum canal do YouTube ou de algum site. Eu deixo sempre aqui embaixo no box. Vai dar uma olhadinha. Mas se você quiser me perguntar, pode perguntar que eu respondo com todo amor no mundo. Vamos lá falar com o papai. Apenas comendo o pavê. Vou socar a goela, pai. Olha eu andando, ó. Igual a papata choca. Papai, vamos experimentar pra ver, papai. Ó. Vamos lá. Tá cansado, papai? Tá com uma cara de cansado. Não, não sonha só, não dou. Ele vai ficar do cê. Pega uma parte do chocolate. Vou abrir. Babou porque tá bom. Tá dando água na boca. Tá bom. Uma delícia, preciosas. Era só um pedacinho, tá? Você tá acabando com o meu pavê. Viu? Pagou a língua. Pode comer, pode mais. Dá de óculos preciosas? Preciosas, muito obrigado por acompanhar essa rotina maluca. Já, 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 já de chega, tá bom? E a gente avisa pra vocês com certeza. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.